Opa, tudo bom? Oi, tudo? Trabalho aqui? Trabalho Faz uma maquiagem rápida, é minha, básica, né? Vou fazer a matéria do rugby feminino agora Tem que ser rapidinho Oi? Você não trabalha aqui? Trabalho Então, faz uma maquiagem rápida Rapidinho, é só básica, né? Pode me maquiar? Pode me maquiar? Posso, posso sim Por favor Vai ficar bem bacana, fica tranquilo, tá? É o clima seco, né? É, o clima seco resseca os lábios É bom dar uma protegida Não brilha no vídeo, sabe? No ar não vai te atrapalhar em nada Ótimo Me diz um negócio Você falou que é rugby, né? Que você vai hoje? Isso, é rugby feminino Então vou caprichar pra você Ah, maneira Vou falar bem de você pro Bonfá Rodrigo, bora que a gente tá atrasado já Valeu, obrigado De nada Valeu Nessa já Essa menina é muito boa O rugby surgiu em 1823 na Inglaterra Na escola de rugby Que nem é uma escola sobre esporte É só uma escola pública Na cidade de rugby O inventor se chama William Webb Ellis E ele só começou a brincar disso com os amigos Ficou popular Tão popular que se espalhou pelo mundo inteiro Originalmente o rugby era jogado só por homens Por ser um esporte muito agressivo e de contato Mas como tudo que homem faz Mulher quer se meter Você tá todo sujo? Você foi taculhado? Fui Duas vezes Doeu? Não, eu achei que ia doer muito mais Uma mulher nunca me pegou assim Ei, tava gravando isso? Você se acha uma mulher agressiva? Dentro de campo sim, bastante Não É o que todas dizem, né? Olha, eu sou grande Mas eu não sou muito agressiva não Quando eu estou jogando Eu acabo pegando uma personalidade diferente Qual que é o treinamento pra quem joga rugby? É tipo carregar a geladeira Fazer transporte de coisas pesadas Qual que é a onda? Tenho bastante corrida também Junto com as meninas Mas fora, às vezes eu foco mais na força Faço levantamento de peso olímpico Ele acaba sendo bem diversificado O que é mais difícil pra você? Derrubar uma adversária durante o jogo Ou passar rímel enquanto dirige? Com certeza passar rímel É, passar rímel enquanto dirige Eu acho que passar rímel enquanto dirige Eu nem sei passar rímel enquanto dirige Tem uma diferença meio básica e biológica Entre mulheres e homens Que são os seios E eu já li que a dor de uma pancada no seio Na mulher é a mesma dor de uma pancada no saco Nesse esporte de contato Quando vocês se chocam Não machuca a ponto de doer tanto assim? Os homens eles usam ombreiras Para proteger o ombro Então é uma camisa colada Que tem uma espuma Que você protege os ombros E para o feminino, para as mulheres Tem uma espuma na parte frontal também Que protege os seios Olha, eu nunca senti no contato Mas é engraçado Porque às vezes para receber uma bola muito alta A bola vem e raspa E aí você sente mais a raspada Nos mamilos do que necessariamente O contato no jogo e tal O máximo quando você cai com a bola E a bola acaba batendo no seu seio Mas eu acho que não é uma dor tão insuportável assim Eu acho que a pior pancada que eu já levei Foi bater a cabeça no chão Você chegou a desmaiar? Coisa parecida não? Não, mas eu passei bem mal É uma pancada na cabeça, né? Não é uma coisa que eu falo assim Ai gente, não foi nada não Foi só assim Tá saindo um pouquinho de sangue Mas é só um pouquinho Tá tranquilo Eu vou pra casa Morrer Eu sofro com a lombar Porque eu sou uma pessoa alta Então você tem que ter a lombar bem forte Pra equilibrar, né? Tanto nas movimentações Tacliar abaixo Fazer o scrum Ok, você falou um pouco grego agora comigo Mas como estamos falando de esportes olímpicos E você acha sinceramente Que o rugby brasileiro feminino Tem chance de medalha de ouro Nas Olimpíadas de 2016? Nós somos dez vezes campeões americanas A gente tem que acreditar, né? O mais importante é que a gente treina esse esforço Porque a gente acredita Então tem que acreditar E vamos batalhar pra isso E olha só, pra ser bem sincero Com essa derrubada que você me deu no começo É que eu acredito muito Vocês estão prontos pra ganhar já, cara Com um pouco de técnica Todo mundo consegue Até você Até eu Percebeu essa cutucada? Eu percebi Agora é com você, Paulo Bonfá Eu tô com muito medo De isso aqui acontecer agora Eu tô com muito medo desse acontecimento Ficou na adrenalina aqui também, cara Mulher quer se meter Essa foi ótima, cara Vamos fazer só isso a tarde inteira? Eu tô com muito medo